O que que foi, filha? A minha unha que eu fiz. O que que você veio mostrar pro papai? A minha unha que eu fiz o degradê aqui. E por que que você fez essa unha? Porque daqui a quatro dias vai lançar a 99 Taylor's Version. E aí eu fiz uma unha. Night Night é o que, filha? Night Night é 1989, é o álbum dela. Ela nasceu em 1989? É. E aí é um álbum que ela gravou. E ela tá... É que eu vim te mostrar o que eu fiz, mas você tava tomando banho. E por que que você fez essa unha? Porque daqui a pouco vai lançar a 99 Taylor's Version. Eu quis fazer uma unha inspirada. Na Taylor? É. Porque vai lançar daqui, acho que... Você ama muito a Taylor, filha? Muito. Aí daqui a pouco vai lançar, né? Eu quis fazer uma unha inspirada. Você sabe que você me ensina muito com esse amor, né? Hoje eu amo as fãs de Zezé de Camargo e Luciano com os olhos de pai. Eu entendo tudo que os pais fazem, já fizeram. E eu faria qualquer coisa pra você ver a Taylor e conhecê-la. Viu? Beijo. Beijo, filha. Que linda. Thank you. Thank you. Vai passar o dia de pijama? É. De jeito, né, meu amor? Tem que passar, né? Por quê? Quatro vezes, ó. Só lavar a luz pra... Ah, eu vou falar uma coisa que eu queria. Ter amigo cansa. Pelo amor de Deus. E tem essas panelas ainda, meu amor? Hã? Tem essas panelas ainda? Não, essas panelas é pra quem vai lavar a louça depois do jantar. Essa aqui tem nome. Sil. Essa aqui tem nome. Ana. E essa tem nome? Lindo, não coma? Essa aqui tem nome. Não, ó, gente. O que ela fez comigo, ó. Você come tudo. E essa também? Lindo, não coma? Tem nome, Sil. Tem nome, Sil. Tem nome, Sil. Tem nome, Sil. Olá, Subval. A franga, a ranga, a ranga, a ranga, a ranga vai chegar pra tudo, né? Boa.